Ações espetaculares que não se restringem aos limites de cada mandato em particular. Então o que nós queremos dizer com isso? Quando a gente implementa uma política social, uma política pública, a gente não implementa para os quatro anos que nós vamos governar. A gente pensa essa política pública para que ela, de fato, passe a ser uma política de Estado, passe a ser uma política que tenha permanência para além da nossa permanência no próprio governo. Então essa é uma primeira preocupação que a gente acha que é importante quando a gente vai planejar, programar, que a gente leve em conta. Então ela busca essa sedimentação. Para, inclusive, impedir retrocesso. Então isso é muito importante se pensar na fase da implantação e da gestão da política. Para fazer isso, a gente precisa melhorar a nossa cultura de planejamento, articulação de políticas, eficiência e racionalidade da máquina pública e controle social do governo, com transparência e eficácia para garantir o desenvolvimento humano, social, político, cultural e econômico de todos os cidadãos e cidadãs. Então, esses eixos nos ajudam a pensar a economia junto com o meio ambiente, mas junto também com a política social, certo? Então, são ferramentas para a gente pensar de forma integrada os desafios e as políticas públicas. Considerando os padrões atuais de integração das políticas, a articulação dessas políticas em nível federal. Então vamos pensar que várias dessas políticas elas têm. Elas ou são federais e chegam ao município ou são estaduais e chegam ao município. Então, levando em conta que nós temos que fazer as adaptações para os problemas do governo e do município, foi desenvolvida uma metodologia para pensar e organizar os conteúdos de programa de governo em cinco eixos comuns. Então, todas as políticas públicas podem ser pensadas em torno desses cinco eixos. Desenvolvimento local sustentável, participação popular e cidadã em controle social, políticas sociais e realização de direitos, gestão ética, democrática e eficiente, desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade. Então, nós pensamos toda a administração pública em torno desses cinco eixos. No material que vocês vão receber, vocês vão ter isso bem detalhado, com exemplos, com exemplos de políticas já em desenvolvimento, já testadas. Nós vamos aqui fazer, assim, um breve resumo para que vocês tenham uma noção do que cada um desses eixos representa. Desenvolvimento local sustentável. Tem um diferencial importante aqui. É a articulação das políticas social, ambiental, econômica, cultural, política e da dimensão ética, que garante a preservação da vida e dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras. Então, quando eu penso em um projeto de desenvolvimento, por que eu falo que é o diferencial? Eu acho que é um pouco diferencial em relação até, que é muitos ambientalistas, em relação à nossa relação com ambientalistas. Nós estamos pensando em desenvolvimento econômico como um todo, onde a gente leva em conta o desenvolvimento social e o respeito ao meio ambiente. Quer dizer, isso tem que estar articulado quando se pensa uma coisa. Você não pensa uma coisa em detrimento da outra, está certo? Com a perspectiva de que os ganhos e benefícios do crescimento econômico sejam apropriados por toda a população e que o desenvolvimento econômico e a inclusão social e a superação das desigualdades aconteçam preservando os recursos naturais. Trata-se de construir um novo padrão de desenvolvimento que combina crescimento econômico, distribuição de renda e desenvolvimento social, direito à cidadania e superação da pobreza, da violência e das desigualdades. Então, para cada política que a gente está pensando em desenvolver, a gente estabelece um olhar diferenciado sobre ela, garantindo essas diretrizes. Diretriz 2. Participação popular e cidadã e controle social. Aí se encontram todas as nossas políticas voltadas para que a população, cada vez mais, tenha controle e interfira e consiga acompanhar o que as administrações públicas estão fazendo. Então, aqui nós temos os nossos orçamentos participativos e todas as políticas de gestão pública que vão garantindo e ampliando gradativamente a transparência da gestão. Gestão inovadora e participativa pressupõe a incorporação dos valores democráticos em todas as ações e na própria forma de organização do exercício de governo, em seus diferentes setores e áreas, com atenção às tecnologias de comunicação e informação, à gestão de pessoas, ao planejamento e à interlocução do governo estadual com os municípios e regiões do Estado. Se você for pensar hoje a internet, muitos municípios utilizam já, e cada vez mais, mecanismos para que, através da internet, você consiga acompanhar licitações, acompanhar desenvolvimento de projetos e tudo mais. Então, nós estamos falando aqui de uma diretriz que é fundamental quando a gente pensa o nosso programa de governo. Terceira diretriz, políticas sociais e a realização, terceiro eixo, desculpa, políticas sociais e a realização de direitos. Conjunto de concepções, objetivos e ações coordenadas e contínuas de governo, em áreas específicas, visando a igualdade social, de gênero, a igualdade étnico-racial e a liberdade de orientação sexual e religiosa. Buscam a concretização de direitos sociais e são tensionados pelo conflito de interesses e disputa na sociedade. Por isso, apesar dos aspectos específicos de cada política social, é preciso explicitar seu vínculo com o projeto global de sociedade e o padrão de responsabilidade e compromisso com a justiça social que o PT defende. Concretizam-se com a implementação das políticas sociais e, para tanto, essa intenção deve estar claramente definida no programa de governo. Existem experiências bastante interessantes já em municípios, principalmente, que já foram governados com a PT, em que você trabalha determinados setores excluídos, por exemplo, urbanização de favela. Um projeto de urbanização de favela, ele é um projeto que vai envolver quase todos esses eixos. Você pensa o território urbano de uma outra maneira, o pensar como articular a política de saúde, educação, assistência, o pensar como que integra essa comunidade à cidade. Então, você reúne em torno de uma diretriz geral de inclusão várias coisas que antes se pensava muito até, diria que 10, 15 anos atrás, de forma estanque. Você pensava a saúde numa secretaria, a educação numa outra secretaria, e você não conseguia definir uma prioridade de forma articulada. Quer dizer, quando você pensa a política social e você consegue fazer o diagnóstico, traçar ações de forma organizada e transversal entre as várias áreas. Para isso, na elaboração do programa, o problema ser pensado dessa maneira, o diagnóstico ser articulado dessa maneira, já nos ajuda muito quando a gente for desenvolver o plano de governo, que é a etapa posterior à eleição. Então, exemplos, construção de políticas de forma articulada e integrada, superação da pobreza extrema, igualdade com equidade. Você percebe que são questões em torno das quais você vai identificar quais são as secretarias, quais são as áreas que vão estar envolvidas para resolver uma questão que você definiu como prioritária. Política para idosos, política para criança, para juventude. Você envolve, muitas vezes, quase todo o governo, toda a máquina em torno dela. gestão ética, democrática e eficiente. Esse é como um eixo fundamental até para a gente poder potencializar recursos, melhorar os serviços e tudo mais. O fortalecimento do Estado pressupõe enfrentar o desafio de instituir um novo modelo de gestão da administração pública em seus diversos níveis. Esse modelo deve ter como principais diretrizes, ampliar a capacidade gerencial e transformar a relação entre Estado e sociedade, visando prestar serviços e promover políticas públicas eficazes para a realidade do município, Estado e país. E aí vem todos os projetos de modernização administrativa. Isso está ligado também àquela questão anterior que a gente fala de transparência e tudo mais. E o desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade. Em torno desse eixo, se consegue pensar as políticas. De saneamento, a integração do rural no plano diretor do município, transporte e mobilidade, intervenções urbanísticas voltadas à democratização do espaço urbano, a reforma urbana e política habitacional. Tudo que está relacionado à questão do território, também pensado como o espaço de direito de todos. Então, todas as políticas de inclusão que estão articuladas com todos os eixos que anteriormente a gente citou. Então, essa é a ideia dos cinco eixos. Seria bem legal, eu acho que para planejamento, estudar aquele material, ele tem outras ferramentas de como você chega no desenvolvimento dessas, do programa em torno deles. As experiências são bem legais. E aqui, agora, também pincelando, eu vou apresentar um pouquinho uma parte do texto que fala do programa de governo. O que é um programa de governo? Instrumento político que identifica o PT, os partidos aliados e suas diretrizes. Indica uma agenda de objetivos. A partir do conhecimento da realidade e respondendo aos anseios e necessidades da população. Veja que hoje a gente teve uma aula maravilhosa aqui com a professora Sandra que nos forneceu um material importantíssimo e que está já no site da Fundação que é a base um pouco para a gente aprofundar o conhecimento da realidade do Estado. E a partir dela, começar a pensar os objetivos. É uma referência para ações da campanha, de todas as candidaturas do PT, de partidos aliados, ao executivo e ao legislativo. Isso é fundamental porque aí, na hora que a gente chega no marketing, o conteúdo já está firme. Aí o marketing fica mais legal. É bem mais legal isso do que você pensar a marca e depois correr atrás. É uma referência para a construção do plano de governo e de gestão depois que ganhar a eleição. Portanto, como eu já falei, o plano de governo é resultado do planejamento concreto que define como se coloca em prática o programa de governo. Então você tem o programa com o qual a gente vai para uma campanha e, na sequência, a gente vai fazer o detalhamento do plano. Portanto, o programa não pode ser uma coisa descolada ou vazio ou com propostas que a gente depois não vai conseguir realizar. É importante lembrar, então, que o programa de governo não precisa ter todos os detalhes da proposta. O que é fundamental no programa de governo é que a gente tenha claro os nossos problemas e o que a gente decidiu que vai atacar, que vai priorizar. Porém, essas propostas devem ser pensadas para que a sua realização seja possível. Não se pode fazer promessas ou propostas que a gente não pode cumprir. Isso é meio básico, mas é importante falar delas. Bases para o programa de governo. Princípios e referências políticas partidárias comuns, frutos de debate e legitimados pelas instâncias partidárias. Nós estamos em coligação. No processo de coligação, o mais importante ainda é saber, bom, o que nos une, o que a gente consegue consensuar para, a partir disso, definir o nosso programa. Análise crítica e conhecimento do contexto político e social e da conjuntura local, regional e nacional. Conhecimento da realidade onde o programa será apresentado. Isso significa saber a história política e social, problemas, avanços, possibilidades, potencialidades, demandas e anseios. Bases para o programa de governo. Diálogo do partido com agentes e instâncias sociais, lideranças populares, pessoas detentoras de conhecimentos específicos sobre a realidade, meios de comunicação e formadores de opinião. Tem uma fase do programa do governo que é ouvir, 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 construir consenso, sistematizar, voltar, mas que, se a gente faz legal, o resultado é muito positivo. Conhecimento da realidade institucional, isto é, do funcionamento legal das instituições, que têm diretrizes já estabelecidas, estruturas administrativas e ações articuladas previstas por legislação. Isso é fundamental, porque por mais que a gente fale que a gente não vai fazer o detalhamento, não adianta a gente pensar coisas que a máquina pública existente não dá conta de fazer. O conhecimento disso é fundamental também, porque também constrói uma agenda de mudança, de modernização de leis, coisas que estão acopladas a essa... ao que nós estamos definindo como prioridade. O que o programa de governo deve levar em conta? Que o conhecimento da realidade é produzido coletivamente por um grupo que inclui pessoas que não fazem parte do grupo partidário. Isso é importante, porque a gente precisa ouvir, principalmente, né? E não ficar reduzido a um grupo pequeno. Até porque ele pode ser um importante momento para você quebrar um pouco essa coisa muito forte que está se consolidando de que a classe política e a política é uma coisa apartada da vida das pessoas, né? Então, o discutir programas, soluções, caminhos, com o maior número de pessoas, grupos e tudo mais, também é uma forma de fazer política e criar e multiplicar formadores de opinião, inclusive, que vão defender melhor as nossas propostas. Outra coisa que tem que levar em conta é que a democracia se faz com participação e ampliação da consciência política. Portanto, as ações e deliberações devem ser democráticas e participativas e contribuir sempre para o avanço dos compromissos políticos. Outra coisa que nós temos que levar em conta é que é fundamental difundir informação de qualidade de forma compreensível para a população. Nas eleições, nosso êxito também dependerá da qualidade e da transparência das informações sobre a realidade que queremos discutir e mostrar. Isso contribui para a capacitação e o fortalecimento da militância, ampliação de apoiadores e para garantir a diferenciação entre as demais candidaturas. E também levar em conta o acúmulo de experiências de governo do PT e dos partidos aliados. Essa questão da memória é bastante importante, até porque ela é boa. Tem muita coisa que a gente não conhece e que é importante mostrar. Finalmente, eleições de 2014, elas vão se dar num cenário em que somos governo federal. Em alguns casos, governo estadual. O que é importante pensar? É importante que todas as pessoas envolvidas na campanha tenham conhecimento da política nacional e suas diretrizes. De diretrizes, programas, políticas e ações do governo federal que impactam, favorecem e se articulam com o Estado, seus municípios e seus municípios e regiões. Então, gente, na verdade, o que nós temos aqui é muito mais, assim, uma... Algumas orientações gerais para a gente se organizar. Algumas dicas que ajudam com que a gente fale a mesma língua. A gente cria e alimenta uma cultura de um jeito de fazer diferente, que inclui e que tem alguns pressupostos de desenvolver, crescer, incluindo e acabando com essa exclusão social tão gritante como a gente tem no nosso país. e que hoje a Sandra mostrou aqui que, no caso da Lagoas, ela ainda está mais agravada. É isso.